Agora vamos para as questões também. A gente viu que essa primeira questão de catas altas já é uma questão de doenças fúngicas, doenças, o gabarito foi a respeito de paracoxioide micose. Agora, questão de cubatão de 2012. As infecções fúngicas na cavidade são alterações que podem estar presentes nos pacientes imunodeprimidos, e isso é um achado importante. E portadores de prótese com higiene oral deficiente. Caracterizam-se pela presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas facilmente removíveis de raspagem, deixando uma superfície eritematosa ou ligeiramente hemorrágica, assinando a medicação e a dosagem usualmente utilizadas no tratamento preconizado para o controle das candidias orais. Alternativa A, amoxicilina, 500mg, B, azitromicina, 500mg, C, cetoconosal, 1g, D, fluconosal, 10mg e N, estatina, 100.000 unidades internacionais por ml. Como a gente está falando de uma lesão fúngica, candidíase, nesse caso, por exemplo, quando fala dessas placas brancas esbranquiçadas ou amareladas facilmente removíveis de raspagem, está falando de que tipo de candidíase? Candidíase pseudomembranosa. E uma manobra bastante importante nesses casos, sem dúvida, é a raspagem. E claro que a sua superfície é eritematosa ou ligeiramente hemorrágica, porque está acontecendo um processo inflamatório lá naquele local. Além disso, fala dessa questão dos pacientes imunodeprimidos, porque candidose é bastante comum em pacientes com AIDS, por exemplo, é um marcador importante de uma imunodepressão. Quando o paciente tem esse quadro de candidose, é bem característico que o paciente tem uma imunossupressão importante. E além daqueles pacientes portadores de prótese, é o caso da estomatite protética, lesões ou alterações muito comuns que você já deve ter visto na clínica diária. Essas duas primeiras alternativas, obviamente, a gente vai eliminar, porque são antibióticos ou antibacterianos, tanto a moxie quanto a azitromicina. A gente vai ficar com essas três alternativas, mas cetoconazol e fluconazol seriam um tiro de canhão para o tratamento da candidose ou da candidíase. E aí a gente fica com a alternativa enistatina, 100 mil unidades internacionais por ml. Como que você faz a prescrição dessa enistatina? Você pode prescrever, que é uma suspensão, você vai prescrever 10 ml para o paciente fazer bochecho durante 3 minutos, 3 vezes ao dia. Precisa engolir? Não, você pode falar para o paciente desprezar esse conteúdo, porque geralmente a candidose não se encontra na orofaringe, nesses pacientes. Geralmente na região mais local, na região intrabucal, não indo até a região de orofaringe. Pacientes HIV, por exemplo, eles têm uma candidose mais extensa e aí a candidose pode ser mais extensa pegando a região de orofaringe. Mas aí a anistatina não vai ter uma efetividade tão boa nesses casos.